E vamos de recebidos, olha o que eu tenho aqui, produto da Gold, adoro, vamos abrir juntos, vamos ver o que que veio, simbora. Eu amo a sensação de abrir coisas, vamos abrir, o que que será que veio, o que que será que veio? Amo, ai gente, amo, 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 veio aqui ó, meu tônico poderoso, meu tônico poderoso. Eu tenho um, esse tônico ele rende muito gente, sério, rende muito mesmo, eu tenho um que eu comprei, tem 4 meses já, e o bichinho ainda tá pela metade, ó, vem bem lacradinho, bem fechadinho. E veio também as minhas Ever Capsulas, olha aqui, ai adoro, meu projeto Rapunzel vou ativar novamente, hein, olha aqui esse recebido de milhões, amo, 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 sou apaixonada. Não custa lembrar que lá no meu Instagram vocês têm, né, o meu cupom, usando o meu link, às vezes o produto tá com frete grátis, às vezes tá na promoção, então me acompanha lá no meu Instagram, que eu tô diariamente postando e falando sobre esses queridinho. Ai, vou começar a tomar minhas Ever Capsulas, vou terminar o que eu tô tomando, pra começar meu tratamento aqui ó, tomando minhas Ever Capsulas, e usando muito, muito, muito meu tônico poderoso, lógico né, vou esperar terminar o outro, pra começar a iniciar esse. Tá cheio, gente, lacradinho, do jeito que eu gosto. É claro, né gente, quando eu começar a usar, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês, então me acompanhem tanto aqui, quanto nas redes vizinhas, é o mesmo nome, arroba falasério mai. Então já clica, já me segue nas outras redes, pra não perder nada, quando eu começar o projeto Rapunzel, vocês estão presentes. Ai gente, sou apaixonada por esse tônico, tem três ativos que é maravilhoso pro crescimento capilar, e as Ever Capsulas também tem três ativos que é maravilhoso pro crescimento capilar. Ambos pode usar, tá? Não tem contraindicação nenhum dos dois, criança, homem, mulher, pode tá usando. Corre lá no meu perfil no Instagram, que eu falo um pouco mais, coloco os benefícios, os resultados de quem tá usando, que comprova os resultados. Então corre lá no meu perfil, pra vocês não perder nada. E se você quiser garantir também o seu, já vai lá, porque está todo diariamente, tá nos meus stories, link com desconto, com promoção, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, eu amei meu recebido, adoro, Godi, obrigada, vocês arrasaram. Tchau, fui!